E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é William e esse é o 23º episódio da série de New Game Minus do Final Fantasy XII. Hoje vai ser Main Quest também, a gente vai terminar de explorar ali um pouquinho de Cheat Up Lens, depois a gente vai pro Norte pra seguir por Social Cave Palace, a gente vai fazer umas coisinhas ali pra finalmente chegar em Old Arcades. Talvez eu consiga adiantar umas coisinhas em Old Arcades também ainda nesse episódio. Sobre o que a gente fazia nesse ponto da história, no último detonado, seria a gente dar uma passadinha ali em Serubi Step e pegar algumas coisas. Mas pra ganhar tempo nesse detonado, eu vou colocar no próximo episódio, linkado na parte de cima aqui do vídeo, como eu fiz no último detonado. Porque eu acho que se eu fizer aqui agora esse tipo de método, vai ficar um pouco maçante, acredito eu que desnecessário. Vou pegar umas coisinhas lá sim, mas a gente pode utilizar a mesma mecânica que a gente utilizou no último detonado. Então acredito que fazer um vídeo especialmente pra essa parte, acredito ser desnecessário. Lembrando também, novamente, nós estamos fazendo lives toda segunda, quarta e sexta. A gente fez na segunda, a gente conseguiu derrotar a Rainha Valkyrie de primeira, a gente fez bastante coisa, a gente terminou o God of War, a gente vai partir pra outros jogos agora. Então se os senhores quiserem seguir o canal de outra forma também, é só seguir a Twitch, eu vou estar deixando na descrição pra vocês, pra vocês seguirem se puder, pro canal crescer também. Eu tô optando por fazer mais por lá, quem sabe a gente consegue, porque eu acho que a interação e ajuda, né, retorno de a pessoa que assiste e do streamer, acredito ser melhor, as políticas deles são melhores. Então se os senhores puderem seguir a gente na Twitch, eu agradeço muito. Bom, então é isso, né? O episódio de hoje é ManCast, e se os senhores ficaram interessados, fiquem ligados. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Onde a gente parou no último, né? A gente voltou um pouquinho pra enfrentar o Êxodos, mas com qualquer um dos dois que a gente conversar, tanto com o pai quanto com o filho, a gente consegue fazer essa mini sidequestzinha. Acredito que a gente, talvez seja interessante a gente explorar umas outras partes aqui de Chitoplanes também, antes de ir pra Soshin Cave Palace, né? Esse episódio aqui, como é mais main quest, então acho que é legal a gente ver por onde no sentido de exploração, né? Infelizmente a gente não vai ter as hunts, né? Pra gente fazer aqui já adiantadas, né? As do Hunt Club, mas... Digamos que ainda é legal da gente explorar, né? Eu acho que a gente pode pegar um dos hariguinhos aqui sim. Outra coisa que eu esqueci, eu acho... Ah, aqui ó, a gente colocou já, né? Armaduras pesadas no van, junto com o Germinus Boots. Ainda dá pra pegar, né? O Dragon May e o Dragon Helm pra melhorar um pouquinho mais isso aqui. Acredito que seja bom, né? A gente tá causando um dano legal. Nem tô com o Gapê cheio. O Gapê cheio aqui, né? Ele vai ter, digamos que, aquele status... Acho que nem precisa ficar utilizando muito aqui agora, porque eu nem tô com aquela daga, né? Pra gente ficar defendendo sempre, né? Então eu vou desligar isso aqui simplesmente. Vou ver se tá na Penelo também. Não está mais, então... Tá perfeito assim, acredito, né? Eu acho que nenhum Bubble aqui é necessário, né? Os inimigos são bem fracos aqui. Então eu vou tirar isso da Penelo. E o Flying, vou colocar o Blizzard aqui, né? Ele também tá com o Blizzard. E o Baltir simplesmente não precisa disso. Caraca, o Baltir tá muito apelão. Inclusive, né? Eu fiquei de mudar as Jobs e não consegui. Então eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo também as Jobs do jeito que eu achar, digamos que, né? Mais suscetível, né? Do jeito melhor, digamos. Eu lembro também que no dado passado a gente tinha que tentar ficar usando o Poach nesses daqui pra pegar o terceiro Embroider T-Pad, né? Mas... Esse modo de jogo, né? Não é requerido fazer isso. Dado a nossa situação de não encher nível, né? E eu te falar, eu acreditava que ia ficar mais difícil, né? Do que realmente está. Então eu acho que a gente tá até que... Né? Digamos que... Conseguindo levar o jogo bem, né? Não vai ter muita coisa aqui. Ah, galera! Né? Como eu disse que tava fazendo live, a gente conseguiu, né? Devantar todas as Valkyries. A gente conseguiu fazer várias e várias vezes lá a oficina de Valdi. A gente fechou as... Como é que é o nome mesmo? As... As... Todas as Fedras do Reino lá, né? Do... Aquele lugar difícil lá de Nilfheim que são as mais tensas, né? Tem aquela... Tem uma com três bruxas que é simplesmente infernal. A gente conseguiu fazer tudo, ainda bem. A gente conseguiu fazer várias e várias rondas lá. A única coisa que ficou faltando foi deixar todas as armaduras, né? Que realmente valem a pena as upadas, né? Isso eu vou fazer em off antes de dar um New Game Plus lá. New Game Plus, de vez em quando eu vou fazer live nele, mas não vou fazer sempre. Mas também se os senhores quiserem assistir eu deixei gravado no canal. Vai ter lá. Eu vou fazer também um compacto, né? Compacto com os melhores momentos, assim. Com os melhores bosses que eu derrotei lá. Acredito que vai ficar bem legal. Os senhores... Acredito que vai gostar também apesar de os senhores terem chegado no meu canal por Final Fantasy XII. Acredito que experimentar outros jogos também seria legal. Outra coisa também que gostaria de falar é que a gente vai fazer lives de outros jogos. Eu tô querendo fazer do... do Horizon Zero Dawn pra fazer um esquenta, né? Pro... Quando sair o Horizon Forbidden West porque eu já encomendei o jogo. Eu vou conseguir jogar ali no lançamento. Não no lançamento do mesmo dia porque eu comprei a mídia física, né? Mas, né? Assim que sair nos primeiros dias eu acho que eu consigo fazer. Então, eu acho que se eu jogar a campanha do primeiro seria um bom, né? Digamos que... Seria legal, né? Fazer tipo um esquenta antes de começar a jogar o jogo. E eu tava querendo fazer também do Elden Ring, né? Elden Ring é legal porque tem co-op, né? Eu não sei se o co-op dele vai deixar jogar... Vai ser tipo... Um tem que equivocar o outro e o outro não ganha muita coisa igual era nos Dark Souls no Bloodborne. Mas eu acredito que seria legal também a gente tentar jogar, né? A gente tá bem forte aqui. Não precisa... Esquentar muita coisa aqui. Acabe-se com muita coisa aqui não. Outra coisa eu acho que... Deve ter o Firaga, né? Ou não? Tem... Pô o Firaga nele. Quem não sabe, o Red Mage tem Firaga se você escolher designar pra ele o Esper Kishlin. É. Esse aqui ele é resistente à água, né? Então eu acho que teria até bom o Blizzara mesmo. Ah, e tá tirando pouco também porque eu não tô utilizando as armaduras, né? Necessárias, digamos. Meu MP tá até baixo, né? Aí. Explorando bem essa parte aqui. Vamos lá pra outra agora. A gente já pegou o Float também, né? Eu acho que o Float era uma das coisas que mais interessava aqui. Se a gente for ali pra baixo, acredito que dá pra pegar o Harry Game. Pra baixo dessa próxima área que a gente vem aqui. Lembro também que, né? Eu acho que já falei algumas vezes pra vocês, mas aqui foi um dos lugares que eu mais gastei tempo pra upar nível. a primeira vez que eu joguei. Eu fui lá pra Arcades e depois voltei pra cá pra encher nível. Porque eu gostei que tipo, esses mobs aqui eles dão mais de mil de HP e de XP, quer dizer, né? Então eu fiquei bastante interessado em vir pra cá. Eu já tinha os Embroider de XP que no jogo original a gente conseguia comprar e não acerta a hora do jogo, né? Vou deixar ele mais ou menos no nível, né? Acho que é mais legal. Ele tá muito fortão. Então... Deixar o Wind Slicer. Ela tá utilizando o Ki. Ela tá com a Arcteus. Colocar uma massa nela, né? Vamos ver se fica legal. Ah, Bone of Bibles. Eu não testei ainda. Vamos ver se fica legal com ela. Penelo. É simplesmente um oção, né, mano? Parece o oção que aquele cachorro do Tom Inger morde. Ah, cara. Ela não tá com HP cheio, né? Ah, eles estão com um Shell. Então entra, né? É como se fosse um Protect, cara. Ah, legal, mano. Ou não? Não, não. É a diferença que... É o Pole. Se eu estivesse usando um Pole aqui daria isso, né? Quanto que é a TG mágica? 56, né? O Glimerian Robes é o mais forte. Esse aqui lhe dá mais defesa mágica, porém menos MP e menos defesa física. E menos Vetridade também, né? Vamos deixar o Glimerian mesmo. Vamos ver se a gente tem uma outra coisa aqui pra aumentar a nossa mágica. É o Nijishin Belt? Eu não lembro que sim. Aumenta 3 pontos. Kameo Belt também. 59 até agora, né? Até agora vai ser o Kameo Belt. A gente tem uma outra. Por enquanto, né? Sei lá. Ou pra sempre mesmo, né? Vamos lá. É, atirando a mesma coisa. 1200 nem fez muita diferença. Mas ó, a defesa dela tá boa, hein? Atirando zero. Isso aqui é legal porque, tipo, deixa o jogo mais jogável, né? Porque a gente chegava aqui muito forte, cara. Na moral, mano. Não dá uma graça, né, mano? Ah, pra cá, ó. Aqui que a gente tem... Que a gente consegue fazer o mob raro aparecer. Vou matar esse sapão aqui pra tirar ele pra não ter problema de quebrar a shen. Eu acho que a gente tem que fazer uma shen de 20 das... De qualquer mob, né? No caso, a serpente que como é o mob mais abundante, acredito que seja, né, o mais fácil e o mais recomendado a fazer. É bem nessa área aqui, ó. Garden of Life Circle. Ah, eles são fracos à terra. Mud Shot, então. Caraca. E a Dai do Vano vai fazer muita coisa aqui. Então, vou tentar fazer outra coisa. Vamos tentar utilizar a Orochi com ele, ou Yajio. Aí, a vazão vai cair lá pra casa do caramba, né? Mas ainda fica legal. Aí, é bom que a gente utiliza o Demon Shield com ela. Vamos testar essa Orochi com ele. É rápido, hein? Ró, 1.900. Caramba, velho. Ah, quer ver, mano? Ó, a gente pode abrir uma onda um pouco de Strange. Colocar Black Robes e... Ai, Yajio. Vamos ver se ajuda. Tirar mais de 2.000, né? É, tirou 2.400, né? De 1.800 pra 2.400 a gente teve um bom boost, né? 2.300, 2.400, tá legal. E é bom que deixa gente com mais mágica também, né? Acredito que seja um bom combo isso aqui, né? E a Yajio do Arcblade aqui foi muito pra... Como é que fala? Muito vantajoso, né? Ah, eles dão dano nele, infelizmente, né, mano? Nem vi quando a gente tá conversando aqui, nem vi quando a gente tá de... Peraí, peraí. Aquachote. Aquachote bem aqui. Pra quem ainda não tem, né? Nem vi quando de Change a gente já tá. 11 ainda. Caramba, dá Doom essa parada aqui, mano? Legal, hein? Olha, a gente nasceu bastante aqui já, ó. Pra cá... É, causa Doom mesmo, viu? Bem legal, né? Se a gente não conseguir coisa pra cá, a gente pode tentar do outro lado, né? Eu nem tô utilizando boosts aqui, né? Tipo... Braver, essas coisas. Tanto que eu acho que eles nem tem Braver, né? Quem tem é a... É o Bashi e a Ashe, né? Que tem a armadilha. Aí, ó. Caraca. É o seguinte, ó. Vou quebrar Shein, não. Nem vou arriscar, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Depois eu exploro pra cá. Vamos ver se já respawnou algumas coisinhas ali. É, não muito, né? Caraca. Nervoso, cara, hein? Judicier Staff. Apareceu mais uma. Eu acredito que aí já seja o suficiente, né? Droppando quality hard. Caramba, essa parada dá slow direto, hein? Vamos ver agora se a gente consegue fazer o... hard game aparecer. Hard game aparecer. Bom. Ligar as gambles agora. Dá um fling, né? Será que ele... Ah, não. Ele apareceu aí, ó. Se não me engano, ou ele tem um drop raro ou ele tem uma... um poach raro. Um dos dois. No caso, dá pra roubar o... Acabei de ver aqui. Fiz uma pausinha rapidona. Dá pra roubar o Hunting Crossbow. Mas a gente já tem, né? Quer ver, ó? Hunting Crossbow. Então, whatever, né? Aí. Beleza? O poach dele não é nada muito interessante, né? O Frog Oil. Burning Ball. A gente pegou antes de ir pro palácio, né, mano? Caramba, que pecado. Isso, conseguir tirar 7 de HP e zoar o nosso... Ah, é só utilizar um regen, né? Casta no regen na gente. Aí, ué. A Yad não pode ser subestimada, viu, cara? Isso. Vai que é um lugar bem bonito também, né? Com esses riachoszinhos aqui, ó. Aí, cai ali, né? Tipo um cânion. É até estranho ficar olhando pra lá esse cânion todo vazio aí, ó. Sei lá as dimensões desse cânion aí, velho. Dois 600, hein? Caramba, a gente partiu de tirar menos de mil pra 2 600, mano. Tá excelente, mano. Na moral. É o Belly Worm, né? Belly Wyvern. Belly Wyvern é o nome certo. Pode fazer isso aqui, ó. Dark Ra. Ah, acredito que seja bem forte o Dark Ra dele. Ou não. A gente não tá com o AP cheio, né? Agora, né? Ah, tá legal, viu, cara? Ué. Pra cá, a gente vai, né? Na divisão com o Ciro B-Steps. Se você passar ali com o Chocobô, você consegue passar pra lá antes de chegar em... Como é que fala? Em Arcades, né? Fazer o seguinte, colocar Dark Ra. Tô louco pra jogar aquele mod porque também é... As armas de Full Breaker não são mais randômicas, né? Isso é muito bom. Caramba, a lerdeza que o Ray Jane tá restaurando o HP do Van, mano. Piada, mano. Olha a lerdeza que tá. Dá uma olhadinha ali. Ó, o Tiro tá com o Kill ali. Ah, tá com o Renew Immorion, né? Por isso que o HPD tá subindo de boa. Aí. Ó, pegamos uma Ares Gen. E a gente vai ter várias munições, várias flechas elementais, né, cara? Seria legal a gente pegar umas coisinhas aqui mesmo em Ciro B. Acho bem interessante. Ó, o cara aqui, ó. Um caçador deslocado da Costa Fon contratado para derrotar esta ameaça no Palácio Subterrâneo de Solshin, mas eu não achei meu contratante. Tá lá pro meio, o cristal laranja, meu bom. Onde ele está? Deveríamos nos encontrar em Panaltishita, mas esta estrada para o elevado de Serubi, né? É o seu B-Step, acredito, né? Deve ter feito o caminho errado. Com certeza você fez o caminho errado. Muito errado. Tá bem forte, viu, mano? Tá bem legal jogar aqui. Eu gostei desse modo de jogo para aumentar o desafio, né? Pegamos o Harry Game, né? Agora eu acredito que a gente pode explorar essa área normalmente e depois ir lá para a parte de cima para Soken Cave Palace, né? Uma coisa chata quando a gente chegar em Arcades vai ser conversar, né, mano? Com a galera toda. Nossa, isso é bem chato, mano. E aí? E aí? Não deu tempo, não. Aqui, quando está nublado, aparece ou chovendo, aparece o elemental de terra, né? O elemental mais menorzinho, né? O mais fraco. E aí? Muito de boa, né, cara? Nossa. Passei no parque isso aqui. Caramba, você quer mais fortinho, hein? Tirou um gapzinho ali. Bloqueei, otário. Não acho que o White Mage tenha... White Mage não, Red Mage, né, da Penela. Tem essa qualidade de... Digamos, Qual é o que é o nome? High Potion. De... Caramba, me fugiu. Ter... O Augment que te dá mais strange quando você tem o gapé cheio, né? Que é o Focus. Caramba, velho. Ia acertar 3 de novo se o bicho não tivesse esquivado, velho. No original, todas as... Não sei se era todas as espadas ninja tinham dano... Dano black, né? Ou dano dark. Acredito que sim. Algumas poucas exceções. Mas tinha. E a Yaju era mais forte, né? Ó, aqui eu acho que eu vou encher o gapé dele, né? Vamos ver. Ou não. Não. Ele não absorve. E nem tem half damage também, né? Nem tem resistência. Bobão mesmo. Caraca, velho. Tá dando muito... Muito combo, velho. Daria pra gente colocar até uma arma mais fraca nele, né? Aldebaran de touro. Vai ser Aldebaran. Que é o mesmo modelo da... da Mithuno, né? Acho que ficou mais... mais parelho, né? Aldebaran. Gostei barulho de um... de uns... uns passos, né? Tipo, de um mob... mob pesado, tá ligado? Mano, no 12, tirando o... o Carrot, né? Que dá pra enfrentar level... level baixo. Nenhum mob... né? Representa tanto... tanto perigo, assim. Igual era no 10, igual era no 7, né? No 7, a gente encontrava os moburos subindo a cratera de gelo. Eu lembro. Eu terminei ele alguns meses antes de sair o remake. Que jogão que é o Final Fantasy que é o Té clássico também, né mano? E aí o Lá, o pneu ficou mexendo, ainda não. Um leve bug Boa Agora ficou pausado Ah, esse aqui é o barulho Dos próprios Malboros, viu Aí, cara Boa É bem de boa, né Passei no parque, realmente Tem algum baúzinho aqui Se fizer esse caminho à toa mesmo, não é possível É, de certo, o baú não apareceu, né Eles vão subir Foi bom, ó Tá muito safe aqui, né, mano Caraca, esse ataquezinho é fortinho, hein Tô pensando em fazer uma combinação que eu nunca faria normalmente Que é um Black Mage com Red Mage, cara Eu acho que não combina muito, mas eu não quero tirar o Time Mage da Friend Porque eu não quero que ela perca as armaduras pesadas, tá ligado Tipo, vai ser legal também a gente poder utilizar o Ardor juntamente com... É, como é que se diz Um cajado de fogo pra potencializar esse ataque de fogo, né Vai ser bem legal ver Aí inimigos, digamos, que sejam fracos a óleo, né Eles podem ser obliterados pra gente, na moral, mano Isso aí Float um monte Bem aqui, né Perto daquela árvore ali Eu nem parei pra ficar pegando grana também, né, mano Dá 10 por... Por pessoa utilizando Se for o Balthier e a Friend Mas se for os outros aqui, dá 15 por mob derrotado 15 é muito pouquinho, mano Nem compensa Compensa mais se você ficar forçando o Drop, tá ligado Cara, quer um lugar pra ganhar dinheiro? Vai lá pra Overlooking Eternity lá E fica derrotando as caveirinhas O Bladder Darknet Bone dá 1.400 cada um, tá ligado Você pega 99 lá, vai dar uma grana foda Ó, Blindga Pro Air Blind com agilhas brancas, né Blindga Homem O Van ficar no nível 1 também é sacanagem, né, mano Tomei uma esquiva do cara Tomei uma esquiva do cara Muita gente não gosta de fazer isso Tirar aqui as paradinhas deles Vou deixar aqui de bobeira O Catcher Hood nos dois de nível maiores Que vão ficar pra fora Nela aqui, vamos utilizar justamente a Germinaz, né Nele a gente vai utilizar Hermes e nela também Nela eu vou utilizar o Sage's Ring Pra cortar pela metade esse MP que ela tá gastando, tá gastando muito e o nem school cap dá quanto de magia vamos ver se eu colocar o vou ficar com 43 se eu colocar uma pesada aqui vou ficar com 41, compensa colocar isso aqui, porque o mês de power check dá um pouquinho de não, aqui ó, 57 tá vendo o lugar errado 47, força só que 41,50, não compensa acho que isso aqui tá melhor, né tem tanto força quanto magia tá de bom tamanho tem que equipar agora no baixo as coisinhas aqui giant's helmet mage power check cara, esse arco é muito bonito tá forte, hein, mano caraca, não achei que ia ficar tão forte assim não, cara porra ah não, que ela tá com é, ela tá com a tem misericórdia, né vamos colocar uma uma mais fraca ela errou tem que ver essa precisão tua aí, viu o friend vamos ver aqui agora terão uns 2k exatamente ah, mas tá bom, né tá tirando mais que todo mundo aqui, velho ele tá com 64, cara não é pouca coisa não, velho um escudinho nele agora, né tá com o garpe cheio não e gambit, como é que tá decoy, tira essa porra aqui tá legal assim ah, aqui, ó tirar esse aqui e colocar uma pra ou fly, né aí, tá bem de boa vamos voltar lá só foi um teste isso aqui não tava fazendo com o arco aqui com ela vamos continuar agora para a nossa jornada, né vamos ter que entrar aqui na caverna hum não precisa salvar aqui, não bora lá hum ah hey you sure this rabbit hole's really the way into Arcadis? better a hair unseen than a rat in a trap and again if you'd prefer to go knocking on the front gates of the city be my guest but what about once we're inside? won't the city watch find us? we'll do what we can to blend into the crowd our names may be notorious but our faces are not far known true true you're a princess and we didn't even recognize you I noticed babaca da parte dele, né que babaca olha o zumbi bloqueio caramba, por que que tá isso? não tirei a gambit lá? é ué, ele me atacou mesmo com o Confuse mega T-Flash mega T-Flash bicho, ele tava com o Confuse haha, ele atacou ele mesmo haha, eu lembrei daquela hunt que a gente fez aqui o Sik tomou uma uma coça do bicho lá a gente quase morreu pra ele também, né pro bichão lá sem cabeça aqui falou que ele ganhou uma luta primeiro ele ganhou uma luta mas não ganhou uma luta, cara a gente acabou com ele aqui eita, essa pedra aqui no mapa tá com um formatinho estranho, hein caramba, não tem música essa parte, né mano só agora, ó acho, depois ela começa a ter a mesma música, né aqui tem um quebra-cabeça das cataratas, né dá pra gente usar tá com um quebra-cabeça Mas se a gente utilizar um imobilize aqui, já fala alguma coisa? Não tem, né? Ela tem? É imune. Caraca, velho, olha os bichinhos, mano. Vai brincando com eles. No externo, baixo. Estão vindo. É, eles só sabem fazer isso, né? Mas, ó, eu também sei fazer isso. Espera aí. Olha o que eu vou fazer com você agora. Gostou? É, e agora, hein? E agora, você gostou? Nossa, tomou até Slip o cara ali. Agora nem precisa mais, né? Agora é só... Não, Hermes andals não. Yerminas. Tá com desígio, por isso que o HP dele não desce, né? Caraca, o bicho tá, ó. Olha. Não pode me tocar. Nossa, agora eu tô uma flechada nas costas. Ha, ha, ha. Ele sem cabeça. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mandrágoras hunted. Beleza, vamos... Pegar os baúzinhos que tem aqui. E vamos sair pelas portas laterais, né? Não, não tem nada aqui, não. Nada aqui. Reister é multi. Do lado de cá deve ter alguma coisa ou não? Bem, eu saí pela porta errada, hein? Que droga. Uma caralhada de Gil, hein? Caramba. Vamos lá? Ah, aqui vai ter mais um cristal, né? Cristal bug. Aí. 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 Boa. Não queria salvar, não. É. É, vou deixar isso aqui mesmo. Morreu no meio do caminho, tadinho. O que é o safado? Baixo, vai na frente. O Baixo também, ele poderia... Self-Libra. Ah, ele já tá, hein? Ih, não Libra, né? Vê que tava desligado. Caramba. Pegou... Como é que se diz? Pegou Confuse na... Na Fram. Ah. Ah. Olha, ele bloqueou e acertou o outro. Estilosão, mano. Boa. Caramba, a gente tá bloqueando pra caramba, hein? Meu Deus. Ah. Esses blocos estão em dia, viu? Borgi Mera. Ele morreu, mas antes... Tentou petrificar o Baixo. Só Shunkei Palace. Beleza, aqui que a gente pegaria aquela espada ninja que eu falei pra vocês, né? Vamos tentar fazer já... Ah... Esse... Esse puzzle. Ah... Eu não lembro por onde começa. É isso que me pega às vezes. Mas eu acho que é por aqui, ó. Tem que vir por aqui. Deixar o mapa sempre na tela agora. A gente vai vir por aqui. E... A gente vem e vai fazer um full, né? Loop no sentido horário, né? Tem que voltar pra cá, né? Boa. Não. Na próxima. Meio que não. Caramba, é muito bichinho. Aí. Tá fazendo até chain neles, ó. Aí. Eu falei que tinha chain. A gente vai quebrar ela agora. Beleza, mas a gente vai sair por essa parte mais à esquerda aqui. Né? Full esquerda. Vamos ver se começou a fazer alguma coisa. Lá. As cursas castrojadas parecem ter mudado. Então já deu certo pela primeira vez, né? Já a gente tá caminhando o puzzle aqui. Ó. O Focalor também aparece aqui, ó. Vai lá, ó. O Focalor, exatamente. Também é dócil aqui. Agora a gente vai entrar por... Na parte norte, máxima à esquerda. Que é essa daqui. Boa. Agora a gente vai ter que abrir isso aqui. Obrigatoriamente tem que vir por aqui. Caramba. A gente vai vir por aqui agora. Mais perto, né? A gente vai sair pela segunda... É a saída ali, ó. Segunda da direita pra esquerda, né? E quarta da esquerda pra direita. Que é essa daqui. Ficou bem claro, né? Qual que tem que ir. Vai mudar de novo, ó. Tá dando certo. Agora... A gente vem... Né? Se não fosse fraco, você teria me arrancado bastante HP agora, viu, irmão? Os Focalor, deixa eles aí. A gente vai sair por aqui, né? Que é, novamente, a segunda da esquerda... Da direita pra esquerda, né? E agora a gente vai... Subir ali... Na... Da segunda... Da esquerda pra direita agora, né? Demonstratar... Caraca. Tá acertando um ar da hora, hein? Aê. Tá acertando um ar da hora, hein? Tá bem forte. Agora a gente vai subir por aqui. Se der certo, a gente vai ter aquela mensagem de novo, né? Deu certo. Agora... Caicendo. Ó, de cima da pedra, hein? Peraí que pela direitinha... Não vai entrar aqui nessa primeira, vai entrar na segunda. Nessa daqui. Vai fazer aquele caminho de novo, abrindo aquelas portas, né? Aqui tem dois puzzles, né? Tem outro puzzle aqui das portas também. Aí. Agora a gente vem por aqui. E a terceira, né? A central, a saída central. Lá houve... Se uma porta abrir ao longe. Então a gente já deu certo. A gente consegue passar por essa pontezinha aqui. Ué? E aquilo ali? Ah, Sakura Saezer que eu falei pra vocês, né? A gente pega mais ou menos aqui. Mil needles. A técnica muito boa pra gente... Querer manipular o HP inimigo, né? A gente não precisa... Não pode dar muito dano. A gente vai utilizar só isso aqui. Muito bom. Isso não era parede. Andarilho que viaja na estrada de Arcades. A porta do peregrino não tem nada pra você. Por aqui jaz apenas problemas e confusão. Você já foi levado até a porta do peregrino. No coração do tempo e os feitos que deve cumprir, dividem espaço em meio a estas quedas d'água. Do coração olhe ao norte, rumo ao paraíso. Do coração dê um passo ao sul, rumo à terra. Caminho nos passos tempos para abrir o caminho. Mas por que que tá depois que a gente abre a porta? Porque essa mensagem também tá do outro lado, né? Ela tá dos dois lados. Se você for pro outro lado, você vai saber qual é, né? Um Mega Lichir. Aqui antes ficava uma d'água, um escudo, coisa assim, né? Não lembro direito. Aí. Agora a gente pode explorar de volta ao norte. Deixamos essa parte aqui aberta pra gente facilitar a exploração futuras também, né? Bom, agora vamos fazer o posto das portas. O posto das portas a gente vai ter que começar lá na direitinha, na parte de cima. Como se fosse o número 3 do relógio. Um relógio de ponteiros, né? Muita gente hoje em dia não sabe ver horas em um relógio de ponteiros. Eu aprendi quando eu tinha uns... Acho que tinha uns 6, 7 anos, tá ligado? Mas hoje, né? Quase ninguém mais usa... Só usa o relógio como joia, né? Porque hoje em dia o relógio é o celular, né? A gente voltou pra época do celular de bolso, né? Aí. Beleza. A primeira é essa portinha aqui, né? Vocês tão vendo no mapa, é bem claro, né? A gente vai abrir esta portinha aqui, né? Na diagonal pra baixo. Em direção ao número 6 do ponteiro, né? Do relógio. A gente vai sair abrindo agora tudo em... Como é que fala? Em sentido horário, né? O Indy, ele é fraco a trovão. Por isso que a France tá tão forte contra ele. Agora em direção ao número 9. Vamos agora em direção ao número 12. Muito fácil. Muito fácil. Muito bom. Agora a gente vai abrir essa aqui em direção ao número 3. Voltando para o 3, né? Perfeito. Deu certo. Deu certo de novo. Agora a gente pode atravessar aqui o relógio, né? De fora a fora, lá pro lado da esquerda. Lá pro lado do número 9, digamos, né? Que é a porta pra ir pro Hell Worm, que é um boss opcional e necessário pra se derrotar o Yasmate também, né? Ele fica pra essa porta. Porém, nós não temos a chave ainda, né? Andarilho que viaja aos estados de arcades. A porta assética. Nada guarda pra você. Neste caminho já sem problemas e confusão. É uma coisa de lá, né? A partir do ciclo solar. Ao fim de jornada, a porta o aceitará. Ok. Ah, aqui aparece a bestis, né? A versão mais fraca dele. 17.000 de HP. Muito bom. O zombie warlock, ele é tenso, hein? Ainda vai estar com fate ainda, maldito. Olha, eles são muito fortes, velho. Ué. E as gambits de renascimento? Tá tudo desligado. Eu deixei desligado por causa do Larsa, né? Tá curando ele até amanhã. É, brincando com os caras pra você ver. Aqui a gente tem que usar um Shell, né? A gente não tem a chave ainda. Muito bom, excelente, né? Ô, maldito. Aí, toma essa na tua cara, meu irmão. Seria bom a gente abastecer... Apertei esse circo, droga. Seria bom a gente abastecer a Ashe agora, né? Mas... 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 A rimã, né? eu quero fazer uma coisa aqui ele deve ser é deve tomar algum status negativo né vamos ver é só slow me ajuda caramba o maldito em tá de boa ainda dá para levar né 0 e começar a se dividir né chato para boneco o verdadeiro que tá com o slow né cara que ele portou para ficar do meu lado aqui nossa o bicho é muito preguiçoso e tá sem slow agora né não tá com isso ainda ah vai morrer já esse que é bem de boa esse boss né ele tem uma coisa para roubar no modo trial aqui eu acho que nem tem muita coisa não que é o white robes que é o raro estilo dele né caramba eu peguei um death powder dele aí sim caramba ele tá spawnando cópias hein caramba ele tá spawnando cópias hein caramba ele tá com isso aí é morrer tio ah ganhamos 700 guiou pelos lp hahaha morreu Parabéns pela vitória. Muito bom! Fênix está abaixo. Aqui. Usa o Protect todas as vezes. Beleza, aqui Tem uma chance de aparecer o Wendigos Quando os Wendigos aparecem, o Harygame Cubos também vai aparecer Não apareceu o Wendigos Então a gente sai e volta Eu não sei se tem que sair duas áreas e voltar Se é uma só A gente tem 25% de chance de isso acontecer Não foi o caso Caraca, ficou pra caramba Isso aqui Pit Fiends também Que tem que aparecer Tentar resetar a área total E salvar antes Eu não tenho como salvar Agora que eu vi que é manual save Mas Tentar resetar vindo pra cá E depois indo pra lá Daqui a pouco eu volto Que coisa eu faço um cortezinho aqui Aí galera Finalmente deu certo Quando aparece aqueles bichão ali Com gelo na cabeça Os cabeças de gelo ali Aparece os Clayton Rasta aqui Quer dizer que deu certo Pit Fiends também Ao invés dos Imps Aparece os Pit Fiends Olha a pedra Ó Tomando uma flechada Mando forte Bichão aqui Tá fraco hein Caraca Cortada Pra cá Nem é o dano maior causado Porque ela não tá com o gap cheio né Dá pra causar mais dano Nesse Death Critical Só um carro barulhinho Ainda tem um carro Um outro carro com um som alto Curno Curno tá avisando a Maria dele Que tá chegando em casa né Não pode pegar de surpresa Deixa eu ver aqui agora Ele vai cair do céu aqui Exatamente Hum If Cuffs Droga Eu não consegui roubar Droga Eu não consegui roubar Um Eu não consegui roubar Marcos E as maneiras E as formigas Eu não consegui roubar Vou Eu não sei que tipo é o badilhano também. Estou tentando. Nossa, que maldito, velho. É que eu vou pra sempre nisso, tá ligado? Que maldito, hein, cara. Muito bom, mano. Lightning Arrows. O Deathbringer só de... De precaução. Ele usa a handkerchief, não? Caramba, ela não vai conseguir roubar mesmo. Pode, né? Mas enfim, deixa pra lá. Caramba, eu fiquei frustrado agora, mano. O certo é eu ficar deixando vários no estilo, né? Mas enfim, né? Whatever. Vamos ver. Musicinha mais calmo agora. Pra desestressar desse maldito aí. Chama. Ah, não. Já tá aqui, né? Não, tem que apertar o pedestal mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do Império A CIDADE NO BRASIL 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 Acredito que por hoje Está legal Cagada Nunca mais Caramba Aí sim Então galera É isso mesmo Espero que tenham gostado Hoje o vídeo foi mais cadenciado Foi mais um bate-papo Foi mais Digamos uma exploração mais tranquila Uma main quest bem de boa Mas Temos que avançar na história De qualquer jeito Então espero que tenham gostado Se puderem me ajudar Compartilhem bastante esse vídeo Dá um like Deixem nos seus favoritos do Youtube Outra coisa também Por favor Se puderem Siga a gente na Twitch No Facebook Para poder acompanhar As lives de segunda, quarta e sexta Agora na parte da tarde Certinho galera? Falou Até a próxima E tchau